It's TV de volta e agora vamos falar sobre um tema que nem sempre é discutido, mas está sempre presente no dia a dia da galera, o relacionamento com os pais. Como você se relaciona com seus pais, hein? Me deu muito bem com eles, não tem briga nem nada, me deu muito bem com eles. Antigamente era meio mal, daí agora eu comecei a me relacionar bem, porque eu comecei a fazer as coisas que eles acham certas, então aí eles meio que me aceitaram de uma vez. Eu me dou bem com eles, mas eles não me escutam muito, assim. Eu tento conversar mais com eles, sair mais com eles, mas não dá muito certo, mas a gente se dá bem, a gente não briga. Eu converso bastante com meu pai em casa, a gente troca ideia, às vezes eu falo uma coisa assim, ah, não sei o que lá, às vezes já está meio chato estudar, ele já me aconselha, troca ideia, me ensina, faz, eu gosto, eu converso bastante com eles. Se eu quiser fazer alguma coisa, é só eu pedir para ela que ela deixe, mas tem sempre os seus limites, né? A relação tua com teu pai é muito importante a partir do momento que tu tenta conversar e mostrar tudo o que acontece, então ele te entende, tu entende ele, e a gente consegue sempre dialogar, acho que isso é importante. A relação de pai com filho, meu Deus, é uma coisa assim, sagrada. É ótima a relação, a minha mãe é minha melhor amiga. A minha relação é boa, assim, eu tento dialogar, claro que às vezes tem briga, isso e aquilo, mas... faz parte, né? Tem muita gente que se dá bem com os pais, consegue conviver de forma harmônica, ou pelo menos respeitosa com aqueles que lideram a vida, o sustento, a educação básica. Alguns conseguem ser mais que filhos, conseguem ser amigos dos pais, compartilhar experiência, mas também, muitas vezes, as gerações não se entendem, não se reconhecem, o que acaba afastando os pais dos filhos, gerando conflitos. Aqueles pais que não aceitam o estilo de vida dos filhos, e os filhos que nem sequer curtem a presença dos pais. Cada caso é um caso, e às vezes nem precisa de muito motivo para intolerância e conflitos. Aliás, a intolerância está tão evidente nos dias de hoje, que esse assunto será um dos temas abordados na nova novela, que estreia no dia 21 de maio, na RIC TV Record, Dona Xepa. Na trama, Edson e Rosália, interpretados por Artur Aguiar e Thaís Fersosa, são os filhos de Dona Xepa, interpretada por Ângela Leal. A relação entre eles é bem conturbada, porque os filhos desprezam a mãe, tem vergonha da origem humilde dela. E isso acontece muito na realidade, a galera tem vergonha dos pais, que acham que estão pagando um mico quando os pais chegam juntos. Mas a galera em geral, o que pensa sobre tratar mal os pais? Eu acho isso desnecessário, porque é pai, ele te criou, te ensinou, te deu casa, comida desde pequeno, e em vez de ter vergonha, deveria ter orgulho. Primeiro, eles têm que aprender a se dar bem com os pais deles, porque é a pessoa que mais ama eles nessa vida. Se eles não conseguirem se dar bem com os pais deles, eles não vão conseguir se dar bem com ninguém no mundo. Também pensa a mesma coisa, se não se der bem com os pais, vai se dar bem com quem? Se é os únicos que amam de verdade. Tem que sempre aceitar, até porque eles são seus pais. Não tenho vergonha dos meus pais, eu tenho muito orgulho deles, aliás. São as pessoas que eu mais amo na vida também, não pode ter vergonha dos pais nunca, em nenhum lugar. Eu acho que não tem que ter vergonha, minha mãe, por exemplo, ela chega, já vai se enturmando, o pessoal já gosta, assim, mas depende do pai também, né? O pai e da mãe, assim, do filho também, depende. Tem que ser grato por tudo que eles fizeram na tua vida, te formar como ser humano, e é isso, sempre. Música Música Música